Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SedaCast. E hoje eu tenho uma convidada especial, uma amiga querida. Se apresente pra gente, Luciana. Oi, meu nome é Luciana. Tô morando aqui em Dublin há nove meses. E eu acho que eu sou inspiração pras pessoas daqui, viu? Verdade, né? Fala um pouquinho mais perto do microfone, Lu, pra gente. Por causa da minha idade, né? Quantos anos você tem? 52. 52, já fazendo intercâmbio. 52 anos. Lu, conta pra gente o que te inspirou a fazer o intercâmbio. Pode ser sincera. Não, na verdade eu vim fugida do Brasil, né, gente? Você veio fugida do Brasil. Vim fugida do Brasil, porque eu não aguentava mais aquele calor. E trabalhando, 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 sem conseguir ganhar dinheiro. Eu falei, não, gente, eu vou fugir pra Irlanda. Vou pra lá ganhar em euro, tomar umas mordidas das criancinhas. E foi assim que eu cheguei aqui. Mas a minha filha já mora aqui há cinco anos, né? Ah, então sua filha já morava aqui, já sabia como funcionava. Não, eu estive em Dublin em 2019. Ah. Aí estive em Dublin em 2019, fiquei aqui durante três meses como turista. E aí iniciou a pandemia e eu voltei pro Brasil. Aí já não teve mais como ficar no Brasil? Não, aí eu esperei, né? Ficou opa. Esperei passar a pandemia e tudo. E falei, ah, vou retornar. Ah. Porque Dublin é a cidade. Você lembra de quando a gente se conheceu? Eu lembro. Isso foi muito bom. Porque eu tava chegando no aeroporto, né? A gente trabalha no mesmo aeroporto, que é o aeroporto de Dublin. A gente se conheceu lá. E aí ela tava lá paradinha assim, meio que perdida. E eu assim, esperando o, como fala, o manager chegar. Aí a Luciana, vem cá. Quando você falou, nem lembro. Você fala inglês? Você fala inglês? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Foi bem isso. E eu olhei pra cara dela e falei assim, não, não falo, né? Porque eu não falava ainda. Era nossa... Nossa, eu tinha feito, acho que duas semanas que eu tinha chegado aqui ainda. Você tinha feito também, não era? Eu tava há pouco tempo. Não, eu já tava aqui em Dublin. Porém, eu tava trabalhando como babá. Babá, eu lembro, verdade. Minha criança tinha acabado de me dar uma mordida. E eu tinha tido febre. Caramba, que criança é essa? Aí, aí, um amigo, né, de quarto, porque eu morava num apartamento com cinco meninos, né? Eu era a única mulher do apartamento. E aí, um amigo de quarto falou assim, olha, o aeroporto tá o contratando. Falei, mas o que eu vou fazer no aeroporto? Eu não tenho inglês. Aí ele, não, o não você já tem, vai pra lá. Vai pra lá, vê se você consegue alguma coisa lá. Aí eu falei, não vou. Aí, quando foi no sábado de manhã, ele começa a me sacudir. Vai, vai, vai pro aeroporto. Vai, vai lá. Aí foi quando nós fomos pra lá, né? Foi, verdade. Tempo é recruto mesmo. Ai, a dor de cabeça do intercambiça. É. Aí nós se conhecemos. Aí de lá vem a amizade. Eu lembro de quando eu peguei Covid, você lembra? Sim. Nossa, o feijão mais gostoso que eu comi nessa Irlanda. Obrigada. Eu não sei se eu já te agradeci, mas eu tô agradecendo aqui, ó. Não, para. E ela saiu lá da... De onde você tava? Dublin 24. Dublin 24. Eu moro em Dublin... 9. 12. 12. Você pegou o 9, pegou o ônibus 9. É, foi. E foi levar... Você levou frango, arroz, levou feijão preto e ainda levou um suco. Foi. É, acho que você levou ainda mais alguma coisa que eu não lembro. Acho que era remédio. É. Levou uma sacolinha cheia de coisa. Fiquei tão agradecido. Mas essa é a ideia do intercambista, né? Essa é a ideia do intercambista. Por quê? Porque aqui nós estamos longe da família, estamos longe da nossa casa, estamos longe do nosso habitat natural. Então, assim, se um não cuidar do outro aqui, não tem como. A gente tem que estar junto, tem que estar um cuidando do outro, né? E essa é a ideia. Eu te ajudo, você me ajuda. Foi uma mãezona pra mim ali. Apesar da gente estar concorrendo ao mesmo trabalho, está concorrendo as mesmas coisas aqui, mas não podemos esquecer de que somos imigrantes e somos brasileiros, né? É, e é isso. É os brasileiros que se ajudam. Sim, sim. Você precisa passar um aperto. E foi realmente isso que você fez. Eu falei, meu Deus, como que eu vou retribuir isso? Porque ela veio de... Nossa, foi muito... Ah, mas eu fiz com tanta amor. Eu lembro. E não, aí eu falava, põe a máscara aí, eu de luva com máscara. E você, que é isso, menina? Eu cuidei da minha filha. Faltou me colocar um saco plástico na cabeça. E eu abri a porta assim, a portinha daqui, 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 vai, 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 vai. Foi isso mesmo. Lu, agora falando um pouquinho aí da questão do seu inglês. Eu lembro que a gente ficava brincando, né? Que você não tinha chegado sem inglês. Hoje, já te elogiei isso, já te elogiei de novo. Depois de nove meses, né? Você já estava falando. Seu inglês, eu vejo que melhorou muito de quando a gente conversou da primeira vez no aeroporto. Já te dei os parabéns. Tá bom ainda, né? Ah, a gente sempre tem que evoluir, né? A gente vai sair do It's OK. É, eu lembro quando cheguei lá pra fazer o recrutamento, né? Aí eu cheguei lá, tô lá sentada lá, que eu li a galera, é médico, engenheiro, arquiteto. E eu falei, engenheiro, o que eu tô fazendo aqui? Aí a mulher começa a perguntar e tal, não sei o que, olhando pra cara dela. Aham, aham, aham. Aí daqui a pouco ela, você é brasileira, né? Eu falei, sou. Tá bom, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Vai, preenche, tu tá aqui, faz isso, faz isso. Começou a falar comigo em português. Eu falei, olha só, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Eu preciso muito desse emprego, por favor. Que massa, essa história eu não sabia. Aham, não vou citar o nome dela aqui, né? E aí ela, não, tudo bem, vai pro recrutamento. Aí fomos pro recrutamento, chegamos lá, a mulher, pepe, 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 pepe. Eu falei, Jesus, a minha mãe vai bem, meu pai vai bem, minhas filhas. Tá todo mundo bem, gente, essa mulher tá me xingando. Tem quatro horas. Você entendeu nada de inglês, eu lembro que você ficava... O que que essa mulher tá me falando? Aí cutucava eu, calma aí, que eu não tô entendendo também, não. Calma aí, eu acabei de chegar. Perdida, perdida, perdida. O que que ela tá me falando, Vinícius? O que ela tá falando? Eu falei, calma aí, calma aí. Aí passou aquela prova, aquele training pra gente, super mega difícil. E eu pra minha filha, a Lorena, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda a fazer essa prova. Eu falei, mãe, você vai ser a piloto do avião? Não, mãe, você é a aeromoça? Não. Que prova maldita é essa? Que isso é muito difícil. Eu falei, me dá isso aqui que eu vou fazer. Aí você fez. E aí nós conseguimos. Passamos. Na terceira tentativa, né? Mas não desistimos, passamos. Não, terceira tentativa. Foi real, foi mesmo assim, essa prova que a gente fez pra conseguir ficar no... Passar pra próximos exigências lá do aeroporto. Foi massa porque a gente não tinha inglês na época. Não, não. Assim, eu, pelo menos, eu vim com o básico. Eu nunca estudei inglês. Você nunca estudei inglês? Nunca, nunca estudei inglês. A minha filha falou, mãe, o que você vai fazer em double, mãe? Você mal sabe falar água. Você vai passar sede naquele double. Eu não quero saber, eu tô aí. E foi. E tá aí. Tô aqui, nove meses. E tá aí, gente, que eu vou... Vai ter um spoiler depois, mas ela já tá aprontando um que eu falo, Luciana, tu não para. A gente fica sem se ver. Às vezes, né, a rotina de intercambista já não bate. Muita gente fica sem se ver. Ela vem com uma história nova. Eu falo, Luciana, pelo amor de Deus. Você precisa contar isso no podcast. Porque a Luciana, que eu falei, é o exemplo de o que fazer e o que não fazer no intercâmbio. E minha filha fala assim, mãe, eu estou há cinco anos na Irlanda, mãe. Eu nunca tomei uma multa. Eu nunca fiz nada de errado. Mãe, cada dia que eu te encontro, de semana em semana, você tem uma história nova pra contar. Tem uma história nova. Tem uma história nova. Essa história da multa é boa, porque é uma dica muito boa. Ah, do ônibus. Do ônibus. Você tava com o lipcard... É, é uma história do ônibus. Você tava com o lipcard errado. Aham. E aí, você passou... Na maior naturalidade do mundo. Na maior naturalidade do mundo. Achei um lipcard na rua. Tô indo. Tô indo trabalhar. Achei o lipcard na rua. Aí, eu falei assim, ah, vou usar o meu lipcard não, né? Vou usar esse. Carioca. Carioca. Peguei. Bati o lipcard no ônibus, subi. Tô indo lá, escutando minha musiquinha tranquila dentro do ônibus. Daqui a pouco, chega o fiscal do ônibus aí. Me pede pra mostrar o comprovante de pagamento da passagem. Eu, naturalmente, peguei o lipcard e entreguei na mão dele. Ele olhou pro lipcard, olhou pra minha cara, olhou pra minha cara. And you? Não, my boyfriend. O homem falou, ah, you're my boyfriend. Eu falei, yeah, my boyfriend. Não pode. Não pode. Eu falei, como assim? Eu não posso usar o lipcard do meu namorado? Aí, ele, não, não pode. Aonde você mora? Eu falei, não sei. Qual o número do seu telefone? Não lembro. O homem falou, me dê seus documentos. Eu falei, não tenho. E ele falou assim, isso aí atrás do telefone é o quê? Eu falei, meu cartão de crédito. Eu falei, então, me dê. Mas isso tudo em inglês, logo. Give me. Eu falei, what? My card, cá. Ele, give me. Eu falei, ai, meu Deus, pronto. Lashcame. Aí, foi lá e me aplicou a multa de 45 euros. Me deu uma semana para eu pagar a multa. E me deu a notificação que eu não poderia estar usando o lipcard de outra pessoa, que aquilo ali era errado e tal. Aí eu corri e liguei para a minha filha, será que eu vou ser deportada? A minha filha, não, mãe, pelo amor de Deus, você não vai ser deportada por causa de um lipcard errado. É. Vai, pague só. E segue a vida. Vai seguir a vida. E engraçado que, assim, com o lipcard, tem um caso que do Luas também é a mesma coisa, né? Sim, sim. O Luas é a mesma coisa. Se você não bater lá e entrar e o guardinha te pegar, você vai pagar uma multa. 45 euros por causa de 1 euro. De 1 euro. Tá vendo, Lu? É. Tem um outro. Esse caso aqui é muito bom. Eu já comecei a dar risada porque eu estava no aeroporto nesse dia. Conta pra mim o caso famoso do spray de pimenta, Lu. Ai, meu Deus. Então, achei um spray de pimenta. Mas eu não sabia que era spray de pimenta. Hum, estava escrito em inglês lá. Não, russo. Russo. Estava escrito em russo. Aí eu falei assim, nossa, que embalagem linda. Ah, esse perfume deve ser top dos top, né? Ganhei o perfume do ano, né? Embalagem linda, vermelha, com as letras douradas e tal. Levei pra casa. Aí cheguei em casa com a embalagem e falei, ah, vou experimentar o perfume novo. Lasquei o perfume no braço. Comecei a ficar sufocada, sufocada, sufocada. E querendo respirar e não conseguia respirar. Aí eu comecei a bater na parede. Aí o flatmate veio, tentou entrar na sala, não conseguiu. Pegou um, tipo, uma toalha, a camisa. Pegou a camisa, botou assim no rosto. Sua louca, o que você está fazendo? Falei, meu perfume novo. Perfume o quê, essa maluca? Você é spray de pimenta imobilizante russo? Onde você pegou isso? Eu falei, ah, eu achei, né? Eu achei que era um perfume. Aí tá bom. Aí saí desse apartamento. Fui morar lá em Farfaro Way. E lá tem um trecho bem, bem, como é que fala? Sinistro. Sinistro. Aqui na Irlanda não é perigoso. Mas nós, né, brasileiros, achamos que é perigoso. Aí eu falei assim, não, mas não tem importância. Eu tenho uma arma. Eu tenho spray de pimenta. Eu já desci. Estou armada. Estou armada. Já descia do ônibus com aquele troço na mão, né? Como se eu estivesse com a R15, né? E aí descia do ônibus com aquele negócio na mão e tal. Beleza. Aí estou chegando no aeroporto. Aí estou tentando fugir da supervisão. A supervisão bate no meu ombro. Bora. Falei, para onde? Bora. After security. Eu falei, ah, eu não quero ir. Eu não gosto. Vamos embora. Vai passar pela segurança. Vai passar pela segurança. Aí eu falei, tá bom. Só que eu esqueci que aquilo estava na bolsa e eu também não tinha sabedoria que aqui na Irlanda é proibido. Porque eles não usam arma, então spray de pimenta para eles é como se... É considerado uma arma branca. Uma arma branca. É como se eu estivesse portando ali, sei lá, uma pistola, alguma coisa assim para eles. Passei, botei minha bolsinha e tal, passei pela segurança. Aí o homem vai, a segurança do aeroporto vai, para revistar a bolsa. Aí o homem vai, tira o spray de pimenta dentro da bolsa e pergunta. And you? Falei, é, mãe. Não é uma inocência. Não é uma inocência. E nesse dia eu te vi, eu tinha passado primeiro, passei na segurança normal, entrei e fui embora. E deixei você, ficou o pessoal lá que ia trabalhar, ficou junto. Aí, eu estou vendo as portas do aeroporto trancando. Que ninguém mais podia entrar e ninguém mais podia sair. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí ele pegou e falou assim, a senhora... Nossa, e eles falam lá no aeroporto assim, ó. Aí a senhora fica aí que a senhora está detida. Eu? Detida? Por quê? Aí ele falou assim, a senhora vai esperar a polícia chegar. Falei, gente, o que está acontecendo? Só por causa do meu desodorante novo. Olha, daqui a pouco, vem um monte de garda. Tipo assim, vieram uns seis gardas. Sim. E eu lá, imobilizada lá, né? Detida. E o aeroporto fechou. Simplesmente fechou, né? Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou sabendo. Aí vem a garda e me pergunta. Aonde eu tinha encontrado aquilo? Ah, encontrei na rua. Aí a garda me perguntou. É... O porquê que eu estava com aquilo na bolsa? Eu falei que era o meu desodorante. Luciana... A garda... Aquele... A garda olhou para a minha cara. Hã? Continua. Ela olhou para a minha cara. Desodorante? Um spray de pimenta? Não, isso não é desodorante, não. Vai, fala. Aonde a senhora encontrou isso? Eu falei, na rua. Por que a senhora está... Eu comecei a chorar, né? É. Porque o aeroporto já estava fechado. As portas já estavam trancadas. Ninguém entrava, ninguém saía. Tu não ia correr. Da área de segurança. Todo mundo querendo entrar, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu estou presa na Irlanda. Vou ser deportada hoje. Aí eu... Não fui pelo lipcard e você... Não fui pelo lipcard. Agora eu vou pelo spray de pimenta. Aí a Garda foi. E começou a me entrevistar. Aí eu continuei dizendo que era meu... Com o inglês, né? Não. Aí eles não estavam entendendo o que eu estava falando. Aí chamou o tradutor. Aí veio o tradutor, né? E aí o tradutor falou, pelo amor de Deus. Você já está toda enrolada. Fala a verdade, somente a verdade. Eu falei, não posso. Eu vou falar só alguma coisa. Aí ele, tá, fala que eu vou traduzindo. Aí eu falei, que eu encontrei na rua aquela latinha, que eu achei ela muito bonita, porque era vermelho com dourado. E eu achei que era um mega perfume, né? E aí eu falei que eu não sabia, né? Falei, não, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei de nada, não vi nada, não sei, não me comprometo. Só falo diante do meu advogado na poste. Já queria advogar. E aí no final, o que aconteceu? Não, aí eles pegaram meu... Aí eu tive que dar, né? Eu tive que pegar meu telefone, pegaram meu nome, endereço, aquela coisa toda. E falaram pra eu aguardar em casa, que a qualquer momento vai chegar uma notificação da corte, né? Pra eu poder ir lá dizer onde que eu achei aquela latinha, porque eu não quis falar diante deles lá. Mas aí, tamo aí, né? Mas você tinha achado na rua? Achei na rua, mas pra eles, assim, eu tava assim, portando uma arma. É, pra eles você tinha comprado. É, ainda mais que era o quê? Nossa, Lu. O inglês ali. Isso tudo sem inglês. Sem inglês. Isso tudo sem inglês. Eu fiquei sabendo depois, depois do aeroporto inteiro, eu tava sabendo, a Luciana vai ser presa, a Luciana tá lá na portaria, tá na segurança. Eu falei, como assim que aconteceu? Acabei de passar. Porque era muito polícia. Entendeu? Era assim, eram seis policiais e mais a polícia do aeroporto. Todo mundo assim, me olhando assim. Meu Deus. A terrorista. A brasileira, a brasileira explodiu a dama. A terrorista foi explodir esse aeroporto. Não é bonito. Não é porque é bonito e dourado. Não, não, não pode. Não pode isso. Isso. Lu, hoje você trabalha no aeroporto. Sim. Eu lembro que você tinha comentado comigo que você trabalha em um outro lugar. E nesse lugar você conheceu a nova aventura irlandesa. Isso tudo com 52 anos, tá? Isso tudo com 52 anos, Luciana. Não é com 20, não. É com 52. Mas onde a gente chega nesse novo trabalho? Eu lembro que você fez uma viagem. Uma viagem pra Marrocos. Ah, sim. Conta um pouquinho de como que foi essa viagem pra Marrocos. Porque eu lembro que quando você voltou de Marrocos, mas tinha pegado um sol, não foi também? Foi, foi. Como que foi viajar pra Marrocos? Ai, gente, Marrocos é lindo. Nossa, Marrocos é lindo. O guia que eu fui pra Marrocos, ele é maravilhoso. Ele é melhor do que tudo ainda. Eu sei que... Eu não sei se eu posso falar um pouco dessa cultura marroquina. É bem diferente. É muito diferente, né? É. Aí eu cheguei em Marraquete. Aí eu cheguei em Marraquete. Aí minha filha já falou assim, mãe, você toma cuidado. Porque lá em Marraquete eles pegam as mulheres, somem com as mulheres pra trocar por camelo. Aí eu falei assim... Ah, Lorena, que loucura. Não. Não vai acontecer comigo, não. Chego eu em Marraquete, né? Toda trabalhada no crópede. Uma causa... Nossa. Barriguinha de fora. Barriga de fora no crópede. Aí eu e uma amiga falamos assim, ah, vamos dar a volta. Vamos dar a volta na praça de Marraquete. Fomos dar a volta na praça de Marraquete. Menino do céu. Eles pegam o cabelo da gente, assim. Os homens pegam o cabelo da gente e falam, vamos ali. Eu falei, eu não vou alugar nenhum. Don't told me. Don't told me. Don't told me. Aí teve a história da foto com um macaco. Brasileiro, né? Carioca. Querendo dar a volta no Marroquete, né? Aí eu pra mim, amiga, vai, vai, vai. Vou pegar o macaco. Tu vai tirando foto. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Aí minha amiga, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí fui, peguei o macaco e posa com o macaco. Daqui, posa com o macaco dali na praça de Marraquete. Aí o cara foi e falou que ele queria, tipo, 20 euros. Eu falei, não. Te dou dois. Ele, eu quero 20. Eu falei, você tirou várias fotos com o meu bicho. Eu quero 20. Eu falei, dois. 20? Dois. Give me your microphone. Eu falei, what? Me dê seu telefone. Apague todas as fotos. O que você tirou com o meu macaco? Eu não acredito. Tu apagou. Apaguei, mas ficou, né? Na lixeira. Na lixeira. Não acredito. Eu apaguei diante do marroqueno. Apagou. Apaguei, apaguei. Apaguei, ó. Apaguei. Não tem mais nada. A lixeira tava cheinha de foto com o macaco. Porque lá ele... Luciana, do céu. Olha, gente. Marrocos foi... Gente, Marrocos é uma delícia. O Saara é lindo. Lindo. Eu ainda não fui. Eu lembro que tu me chamou pra ir. Essa história de que... É... De noite. De dia é quente. De noite é frio. É nada mesmo. Sentir um calor. Um calor. Aí a galera coloca canga. Tipo canga, né? Lá não é canga. É aqueles lenços que você amarra na cabeça. Aí a galera coloca na areia do deserto e dorme. E é tudo muito bom. Nossa, que maravilha. E vamos viajar? Você ficou... Cinco dias. Cinco dias. Eu lembro... Isso com dinheiro daqui do intercâmbio, viu? Nossa! Trabalhando e gastando. Trabalhando luxo. Trabalhando. Isso aí. É. Trabalhando e luxando. E eu lembro que você foi pra outro... Londres também, né? Londres. Tá viajada, menina. É. Tinha hora. Tinha hora do intercâmbio. Internacional. Internacional. É isso aí. Isso é bom. É ótimo. Porque... Às vezes as pessoas com 52 anos acham que não tem mais... Porque, assim... As pessoas falam assim... Ah, vai pra intercâmbio, né? Vai ter que trabalhar exageradamente. Gente... Não, gente. Aqui a gente trabalha normal, né? E tem uma condição financeira pra gente poder usar. Sim. Entendeu? Não é só essa história de casa, trabalho, trabalho, escola, não. Tem o momento do desfrute, né? Sim. É muito bom. Se planejando, o momento do desfrute acontece. Agora, se não se planejar também, aí... Só vai ter que... É. Trabalhar muito. Mas se planeje. Tem que se planejar. Lu, agora entrando na história lá que eu falei do novo trabalho. Porque é essa história de você... Arranjar um boyfriend... Irish, sem inglês. Sem inglês. Eu estou, assim, ainda tentando entender como que é a conversa, como que rola. Essa é a pergunta que eu não quero calar, né? Como que você se conheceu? Como que você se comunica? É. Como que você se conheceu? Aí foi assim, a minha amiga foi viajar. Aí ela falou assim, tira o meu plantão, porque eu não posso colocar falta lá. Duas faltas seguidas, eu vou ter problema. Eu falei, tá bom. Aí fui tirar o plantão dela, cheguei lá, novata. Aí a mulher foi e me colocou pra empurrar a lixeira... Fala mais pertinho aqui. A mulher me colocou pra empurrar a lixeira duas e meia da manhã. Duas e meia da manhã. Aquelas lixeiras enormes. Eu de tênis. Tênis comum. Aí encurrando a lixeira, duas e meia da manhã e tal. Aí cheguei em casa revoltada. Aí falei pro amigo de apartamento. Falei, eu não volto lá nunca mais nesse lugar. Mas por que? O que que aconteceu? Eu falei, ela me botou pra empurrar a lixeira de madrugada. Ela me botou pra lavar 15 banheiros de madrugada. Que eu trabalhei de 7 da noite a 7 da manhã. Aquela mulher louca, eu não volto nunca mais lá. Assim que a Alessandra chegar aqui, eu vou falar pra ela. Não me bote mais lá que eu não volto mais lá. Vou dormir. Vou tomar banho e vou dormir. Aí fui tomar banho e fui dormir. Daqui a pouco o telefone toca. Lu, pelo amor de Deus, tira meu plantão hoje de novo. Eu falei, como assim? Acabei de perder o voo. Falei, tá. Aí eu falei, não, pra não deixar ela na mão, eu vou, né? Eu vou lá, que se aquela mulher botar pra empurrar a lixeira e botar pra lavar a banheira, hoje eu pego aquela mulher. É hoje que eu sou deportada. É hoje que eu sou deportada, porque eu vou dar nela. Aí peguei e voltei. Aí acabei de chegar no trabalho, peguei minha vassourinha. Tô empurrando minha vassourinha. Daqui a pouco, um homem, 1,90m. Parou na minha frente. Falei, o que? O que? Aí ele... Falei... Não tô entendendo nada do que ele tá falando, gente. Aí nisso, eu olhei pra trás e tinha um menino trabalhando comigo. Falei, me ajuda aqui, por favor. O que esse homem tá falando? Aí ele foi e começou a conversar com ele, né? Não, nós somos cinco e o trabalho tá tranquilo. Porque ele é o chefe. É o chefe do chefe. Nós somos cinco, o trabalho tá tranquilo e tá tudo fluindo e tal. Aí ele... Quem é? Perguntando quem eu era, né? Toda arrogante. Eu falei... Aí ele falou... Não, ela tá cobrindo o plantão da menina que não pôde vir hoje e tal. Não sei o que. What's your name? Eu falei... Luciana. Aí eu sei responder. Luciana. Aí ele... Tá bom. Aí... Tô indo lá, né? Aí daqui a pouco, vem o homem de novo. Aí... Beautiful brow. Falei... Vai bem. Aham. Thank you. Não entendi nada que ele falou. Ah, thank you. Aí daqui a pouco tô eu lá varrendo. Vem o homem de novo. Perguntando se eu queria um café. Eu falei... A faxineira? Ah, tá. Quero. Aí fui lá tomar café, né? Aí perguntou se eu queria bolinho, se eu não queria isso, se eu queria aquilo, não sei o quê. Falei... Isso não vai dar certo. Já tava ali. Aí... Tá. Quero. Quero bolinho. Quero café. Quero Coca-Cola. Quero tudo que tiver aí, vai. Vai me dando que a faxineira tá com fome. Ou eu tá ali. É. Aí... Chegou no... Chegou mais tarde, na hora de eu ir embora. Aí tô pegando as coisas pra ir embora, não sei o quê. Daqui a pouco, o homem aparece na minha frente de novo. Se tomorrow... Eu falei... Não, tomorrow não, que eu não volto aqui mais, não. Se nunca mais. Aí... Passou. E aí... Aí eu falei pra minha amiga. Nossa, ele é bonito, né? Gente. Muito bonito pra gente. Grande, né? Gostei dele. Aí a minha amiga. Ah, gostou dele. Aí a minha amiga chegou lá no trabalho. E aí falou pra ele. Ah, minha amiga gostou de você. Aí ele perguntou quem é. Aí ela foi e mostrou a minha foto. Aí ele... Ah, dá meu telefone pra ela. Gente, isso tudo em inglês, tá? Não é em português, não. Dá meu telefone pra ela. Aí eu falei... Meu Deus, como é que se comunica com esse homem, gente? E o homem ligando e eu não atendia de jeito nenhum. Não entendi. Aí ele pessoalmente imagina por telefone. Imagina por telefone. Aí eu falei... Não, gente. Não consigo. Não dá. Olha os dates surgindo. Dates... O date surgindo como? Não é? Através do telefone. É. Aí... Aí a minha amiga... Não, vamos... Vou passar uma mensagem pra você. Aí ele pegou meu telefone e foi passar uma mensagem pra ele. Disse que eu só tinha um WhatsApp, né? Pra ele não me ligar. Aí ele foi e me passou a mensagem. Aí tá bom. Aí ficamos conversando e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei do trabalho. Passados uns dias, eu cheguei do trabalho e falei assim... Ah, eu vou dar boa noite. Aí eu fui... Mandei boa noite. Aí eu falei... Ah, boa noite, tá? Que sua noite seja tranquila. Mandei boa noite. Aí ele perguntou... Você tá cansada? Eu falei... Não. Aí ele falou... Você vai fazer o quê agora? Será dez e meia da noite. Eu falei... Vou tomar um banho e vou jantar. Aí ele... Ah... Você... Eu posso te ver hoje? Eu falei... É, né? Tá bom, né? Lá por volta da meia-noite, né? Depois que eu tomar banho e jantar e tal. A Vinícius e o homem chegando lá. Aí todo mundo lá em casa, né? Todo mundo à vontade, né? Com as suas roupas à vontade. A flatmate com aquele... Com a touca no cabelo, né? E tal. Olha, gente. Casa de imigrante é a coisa mais engraçada. E o pessoal tava fazendo um feijão, né? Pra jantar. Aí ele chegou lá em casa. Ai, tá frio aqui fora. Posso entrar? Isso em inglês. Aí eu olhei pra cara dele e falei... O que ele tá falando, gente? Eu não tô entendendo nada. Eu com meus botões. O que ele tá falando que eu não tô entendendo nada? Aí eu falei pra ele... Fala mais devagar pra eu entender. Gente, casa de imigrante. Aí ele chegou lá em casa. Aí pediu pra entrar. Eu falei, ah, tudo bem, né? Tá todo mundo em casa, acordado. Pode entrar. Olha, foi um tal de todo mundo correr. Quando eu falei... Família, eu tô voltando. Estou aqui com fulano de tal. Olha, um corre pra um lado, corre pro outro. Parecia umas baratas correndo. E aí daqui a pouco volta todo mundo arrumadinho. Sem touca. Cabelinho penteado. Igual quando a mãe chama que chegou visita. Todo mundo correu e depois vai arrumado. Volta arrumadinho. Volta todo mundo arrumadinho. Eu falei, gente, é a primeira vez que eu tô vendo esse povo em casa de calça, de moletom, de cabelo penteado. É, aí tá fluindo aí. E a gente se comunica pelo Google Tradutor. É isso aí. E vai se comunicando pelo Google Tradutor, gente. Não pode deixar de se permitir, né? É, tá certo. Por que não? Se eu deixasse de me permitir conhecer uma pessoa, né? Vou ficar aqui na Irlanda. Ah, não tenho inglês. Não tenho inglês. Não falo gaélico. Não tenho inglês. Então, nunca... Não é? Não ia sair do Brasil. Não. E não vou conseguir... Como é que você diz? Fluir. É. Evoluir. Evoluir. E eu, que nem eu falei no começo do podcast, eu percebi que seu inglês evoluiu. Nesse tempo que você já tá com o rapaz aí, eu já percebo que quase que já tem evoluído mais ainda. Porque o pouco que a gente tem se vindo agora, né? A gente se via mais lá no aeroporto. Agora a gente tem se vindo menos. Eu vejo que seu inglês tem evoluído e você já entende a galerinha que chega perguntando. Você já... Esse cara que é falando aí, deixa ele falar. Não, tem uma pessoa que até bateu na outra em inglês, né? Pois é. Não entra aí. Entra. Move it, move it, I find. Cara, eu lembro muito dessas coisas, cara. Que no nosso trabalho tinha muito, muito da gente conviver com os... Com os que não gostam de trabalhar. E os irlandeses, né? Aí assim, a gente tava lá, tranquilinho. Aí alguém falava alguma coisa, a gente respondia em português mesmo. Aí depois a gente falava, nossa, aí respondia em inglês. Aí eles, ah, ok. Adjetivo, verbo, verbo adjetivo. Adjetivo, verbo adjetivo. E foi fluindo, até pegando já mais um pouquinho o inglês. Então, eu tô com... Hoje está em que nível? Tô no... É... Tem o... O segundo, tô no segundo. Intermediário. Intermediário. Chegou zerado, sem inglês. E tá no intermediário. Zerado, zerado. É isso aí. Zerado, zerado. E pretende continuar na Irlanda? Como que tuas planos? Claro que vai ficar na Irlanda, né? Não, mas agora também eu tô... Tô dando início, eu tô aplicando a minha cidadania italiana, né? Que eu descobri que eu tenho um voo italiano. Que benção. Então, tô aplicando a minha cidadania italiana e vamos ficando por aqui. Europa vai se tornar uma cidadã europeia. Que chique. Hum, já pensou? Mas, pô, Rio de Janeiro tá lá, né? Tá lá, claro. Continua lindo. Eu tenho que ir pro Rio, viu? Você sabe que... Eu tô te devendo essa. Tu tá me devendo essa. Tu tá me devendo pro Rio. E tem vários amigos lá que são do Rio agora. O Rio de Janeiro e o Nordeste são... Quando eu for pro Brasil, são as regiões que eu tenho que ir. Segunda família sua. Eu tenho que ir. Se eu não for, eu vou ficar devendo. E tem Manaus também, né? Que eu tenho que ir pra Manaus também. É. É a segunda família. É, tem que conhecer também. Várias partes lá do Brasil. Agora, o perrengue na Irlanda que eu passei foi de banho. De banho? Banho. Banho de você entrar no chuveiro e cair aquela água quentinha. E você fala, agora eu vou relaxar. Vou tomar aquele banho. Daqui a pouco a água gela. E tu tá todo ensabuado. E tu tem que sair do banheiro correndo. Com a água caindo nas costas, levantando assim. Aí tu fica, meu Deus, eu tiro o sabão contigo agora. Porque na sua casa era boa ali. É boiler. A minha também. A minha, o que que eu faço? Aquele primeiro momento vir. Não, é, então, o que eu já sei. Eu já entendi. Se eu chego em casa e eu sei que tem, por exemplo, eu moro com quatro. Tem duas. Eu sei que uma das duas já tomou banho. Então, dá pra mais uma tomar banho. Porque dá pra lá em casa duas pessoas tomarem banho. Cada vez que liga, né? E aí eu falo, bom, uma delas já tomaram banho. Então, dá pra passar mais um. Aí eu vou lá, ligo. Tá quente ainda. Eu não coloco no pelano. Eu deixo no morno. Liguei e deixo no morno. Aí na hora que o morno tá esfriando, eu, pra terminar, eu jogo no pelano. Aí sai quente. Dá tempo de eu tomar banho mais uns dois, três minutinhos ali. Tiro o sabão do corpo. E na hora que eu desligo, a água ficou fria. Assim, aí a pessoa... Mas foi com o tempo que eu fui pegando essas dicas minhas ali. Não, aí o pessoal pergunta, qual foi o perrengue que você já passou na Irlanda? Aí eu falo, gente, perrengue foi banho. Banho. Banho de você iniciar o banho quente. E daqui a pouco ele esfria. Mas ele esfria como se você tivesse pego aquelas duas garrafas da geladeira, assim, jogando nas costas. Ai, gente, é muito ruim. É muito ruim. Ainda não se acostumou. Não, eu peguei já um desse. Nossa, é de... Não, não, não. De a alma chegar e falar, meu Deus, que isso, chacoalha dentro do corpo. Fora isso, é você filmando os nanás. Pode falar os nanás? Aham. Eu falei, não, gente, eu tenho que mostrar isso pra galera, né? Pego o ônibus ali na Stone Quake. E aí, todo dia tem confusão de nanás. Todo dia, todo dia. Eu falei, não, gente, eu tenho que filmar isso pra mostrar, né? Eu lá bem disfarçada. É, Luciana. Filmando a briga dos nanás. Tô disfarçada, filmando a briga dos nanás. Daqui a pouco, vem uma mulher de quase dois metros enorme. Me dê seu telefone. Eu falei, não. É, Luciana, eu não acredito. E ela com o olho roxo. E ela com quase dois metros. Me dê seu telefone. Eu falei, não, não vou te dar meu telefone. Não, não vou te dar meu telefone, não. Peguei o telefone e enfiei dentro das calças. Nisso, vi uns quatro, assim, com ela, assim. Ai, Luciana. Me dá o telefone, me dá o telefone. Eu falei, não dou, não dou, não dou. Aí, o que viu eu filmando, falou. Ela filmou. Tá no telefone dela, ela filmou. Isso tudo em inglês, tá, gente? Não em português, não. Aí eu... Tu se mete em cada uma, mulher. Aí eu falei, não vou dar. Aí, peguei e fui saindo de fininho, assim, de... Tentando sair, eles vindo na minha direção. Falei, acabou com a minha vida. Essa mulher já tá com o olho roxo. Agora, quem vai ficar com os dois olhos roxos? Sou eu. É, exatamente isso. Aí eu fui andando, 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 saindo de perto deles, assim. Eles estavam drogados. Aham, claro. Aí eu saindo de perto deles e fui em direção... Cadê o Espírito de Pimenta agora? Cadê o Espírito de Pimenta? É, cadê o Espírito de Pimenta. Aí fui em direção contrária do ônibus. Mas isso eram 10 horas da noite. E, assim, era o meu último ônibus pra casa. E se eu pegasse o Luiz, eu não ia conseguir chegar em casa porque a última parada é bem antes da minha casa. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora, gente? Eu não posso voltar pro ponto do ônibus porque eles estão lá. Né? Não tenho luz pra ir pra casa. O que eu faço agora, gente? O que eu faço? Aí peguei, liguei pro amigo de quarto e perguntei, você ainda tá aqui no centro? Ele, eu tô, tô no centro ainda. Por quê? Eu falei, não, porque eu vi uma confusão aqui. Fui filmar, a galera brincando. Eles viram, eu filmo. Fui filmar o box gratuito na rua. Liguei pra minha filha. Eles perceberam e eu quase que... É, e eu sem, assim, eu não queria apavorar a minha filha, né? Dizer, ó, filmei o Naná, o Naná tá atrás de mim, aquela coisa. Não queria apavorar ela. Aí, depois que o meu amigo chegou, né? Que a gente, nós pegamos o Luiz. E depois de lá, nós pegamos o transporte. Aí, eu fui, liguei pra ela e falei, ela, meu Deus, meu Deus, cada semana que você me liga, você tá fazendo uma, você tá aprontando uma. Eu não faço... Eu não faço mãe, pelo amor de Deus. Só eu falando pra tu. Oceana, cada semana, é uma coisa diferente. Ai, gente, eu só sei que eu tô curtindo muito esse intercâmbio. Isso aí. Tô amando morar aqui em Dublin. E, assim, eu digo que eu tô na minha melhor fase, né? Ah, que beleza, que massa. É, os filhos todos criados, né? Então, assim, não tenho preocupação com filho, com casa, com nada. O negócio agora é só curtir. Só curtir a Europa. Só curtir a Europa. Só curtir. Ganhar e gastar. Ganhar e gastar. Adorei. Ganhar e gastar. O que dá pra fazer aqui é ganhar e gastar. Ganhar e gastar. Mas também dá pra poupar, né? Dá. Ah, dá pra poupar bastante. Com certeza, com certeza. Com certeza. Dá pra você gastar. E você ainda bota um dinheirinho guardadinho. Eu fui pro Brasil agora também. Ah, é verdade. É verdade, recentemente. Eu lembro que você comentou comigo que eu ia pro Brasil. É, nesses nove meses, o dinheiro que eu ganhei aqui, eu paguei minha renovação. Eu fui para o Brasil. Não gastei pouco no Brasil. Fui pra Marrocos, né? E ainda voltei que o meu aluguel pago. Aí. E pagou o aluguel que se manteve aqui. Olha só. Estamos vivos. Estamos vivos. Não é? Lu, que frase. Chegando aqui agora no finalzinho, a conversa eu adorei. Eu sabe que eu e você conversando, a gente deixa, vai embora. Tem ideia. Porque lá no trabalho, a gente, assim, acabou de acontecer o fato. E aí eu já passo pra você, assim, bem quentinho. Bem quentinho. Porque na hora que a gente tá ali conversando, limpando, mas que isso? Não, não acredito. E aí, o que aconteceu? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ai, meu Deus. Eu acho muito, muito. É desse jeito. Mas, Lu, que frase você deixaria? Uma pessoa que tá passando a porta do avião pra vir embarcar pra Irlanda. Que frase você deixaria pra essa pessoa? Fluindo nas fases. Fluindo nas fases. Isso. Chega. Pegue seu primeiro momento aqui, né? Que eu não sei se você já vai vir pra uma acomodação, ou se já vai vir pro hostel. Eu fiquei no hostel, né, durante uma semana. Ainda tem quando eu cheguei aqui, né, que a mulher me botou pra dormir num sofá. De lá pra cá, daqui pra lá, né? Mas, tudo bem. E, assim, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de nada, 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 nada. Venha. Venha, assim, bem destimido o medo. O que ia acontecer, aconteceu. Se tiver que rolar a metade do banho frio, aproveita isso aí, curte isso aí. Eu tô dizendo que eu tô fluindo nas fases. A minha primeira fase já passou, né, que eu cheguei sem acomodação. Aí veio a segunda fase da primeira acomodação, né? Aí agora eu já tô na segunda acomodação. E o primeiro trabalho, agora eu já tô no terceiro trabalho. Entendeu? Então, é fluindo nas fases. No inglês. Isso, fluindo nas fases do inglês também. Não, não, não para. Não, 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 não se deixe, não, não, deixe se permitir. Entendeu? Deixa permitir tudo que tiver que acontecer, vai deixando permitir, vai deixando acontecer. É isso aí. É. Adorei. Deixa as fases fluindo. Não atropela elas não. Vai de uma a uma. Vai de uma a uma. É isso. Ah, dá a mão aqui que eu... Ah, obrigadão por ter aceitado o convite. Achei massa demais o nosso bate-papo aqui. Vou contar um pouquinho da sua história. De vir pra cá, pra Irlanda. É uma decisão, a gente sabe que às vezes é meio difícil. Às vezes, ainda mais quando já tem, já tinha casa no Brasil, já tinha filho, tem tudo formado. É uma decisão, às vezes, nossa, é tão diferente. Espero que outras mães, outras mulheres ou homens também mais velhos que sintam-se ali, que sempre tem uma vontade de conhecer o mundo do outro lado, né? Sair do Brasil. É, saindo da zona de conforto. É, é possível. Larguei casa, cachorro, carro, moto, tudo, trabalho, tudo, deixei tudo. É isso aí, tá aqui. E vim curtir a Europa. E vim curtir a Europa. E não vou voltar mais. Ó, destemida, já tá, isso aí, tá certíssima, Lu. E agora a Europa é nosso lugar e partiu Itália. Partiu Itália. Não é? É. Partimos pra Itália. Tamo junto, Lu. Tamo junto. Um beijo. Beijo, obrigada. Galerinha, siga a gente nas redes sociais aí, no arroba C da College, no arroba eu intercambista. Lu, você quer deixar seu Instagram, você quer deixar o off aí? Não, não, não. Ligar o off, né? Eu tô ligado. Bom, é, dá o like. No canal aí, no vídeo. E aguardem o próximo aí. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau, galera. See you! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.